Música Está ao vivo? Havendo quórum regimental, nesse momento, cumprimento a todos os deputados e declaro aberto a segunda reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Dando início, faço a leitura aqui no expediente de ofícios recebidos. Convocação. Nos termos... Aliás, ofício de número 1005-21 da Câmara Municipal de Chapecó, datada de 26 de novembro de 2021, que encaminha a moção de número 852-2021, de autoria do vereador André Kovaleski, e ofício de número 738-2021 da Câmara Municipal de Chapecó, datada de 2 de dezembro de 2021, que encaminha a moção de apelo de número 104-2021, ambas apelando para que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, amplie o número de cargos técnicos efetivos na Coordenadoria Regional do Instituto do Meio Ambiente de Chapecó, bem como preenche as vagas disponíveis de biólogos e engenheiros sanitaristas, designando e nomeando no mínimo cinco novos servidores para atender a demanda de Chapecó e região circunvizinha. Ofício 692-2021 da Câmara Municipal de Bumenau, datada de 10 de dezembro de 2021, que encaminha a moção de número 162-2021, para que analise a hipótese de transferência da propriedade do terreno em que está localizado o Ambulatório-Geral Dr. Diego Vergara para o município de Bumenau. Ofício de número 3366-2021 do Instituto Internacional Araiara, que pede a revisão da Política Estadual de Transição Energética Justa e o Polo de Transição Energética Justa do Sul de Santa Catarina, projeto de lei de número 270-2021, da realização de audiências públicas e de respostas. E-mail encaminhado pela Comissão de Servidores Civis da Polícia Militar de Santa Catarina, datado de 25 de novembro, que solicita que a reivindicação da extensão da segunda gratificação contemple os servidores civis egressos da Lei Complementar 81-93, lotados nos sistemas de unidades da PM, dentre elas o Hospital da Polícia Militar. Manifestação do Conselho de Consumidores da Celesc, que solicita que a Alesc atue no sentido de que sejam disponibilizados mais recursos financeiros com o objetivo específico de ampliar a construção do maior número possível de quilômetros de linhas e redes trifásicas rurais com cabo protegido, bem como a substituição de linhas monofásicas e cabos nus em todo o Estado de Santa Catarina, a fim de atender os consumidores do agronegócio catarinense. Na ordem do dia, nós temos o PL. Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, esse ofício referente ao projeto de 170, o projeto já foi aprovado por essa casa? Sim, exatamente, já foi aprovado por essa casa. sobre a política do carvão, você já passou. Exatamente. Obrigado. Mas só para dar como lido, se chegou de forma atrasada, mas é documento que chega, então logo levar o conhecimento dos novos companheiros. Temos na pauta o projeto de lei de número 0357.5-2021, aonde avoquei o relatório. Institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Fundo Social. Incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências. O autor é governo do Estado. Trata-se de projeto de lei supracitado, de origem governamental, que visa instituir o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, fundo social de natureza financeira, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, destinada a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social e ações de combate à erradicação da pobreza, com a incorporação dos seguintes fundos estaduais. 1. Fundo de apoio à microempresa, à empresa de pequeno porte, ao microempreendedor individual, às sociedades de autogestão e à instalação e manutenção de empresas no território catarinense. O Fundo Pró-Emprego, instituído pela Lei Complementar de número 249, de 15 de julho de 2003. 2. Fundo de Desenvolvimento Social. Fundo Social, instituído pela Lei de número 13.334, de 28 de fevereiro de 2005. 3. Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, FECEP-SC, instituído pela Lei de número 13.916, de 27 de dezembro de 2006. 4. Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, FUNDAM, instituído pela Lei de número 16.037, de 24 de junho de 2013. Neste projeto, o deputado Bruno Souza apresentou a emenda modificativa que visa alterar o artigo 12 da proposição legislativa. A proposta legislativa não evidencia contrariedade ao interesse público, uma vez de que a instituição do Fundo Social, por intermédio da incorporação de fundos estaduais existentes, mostra-se de extrema importância, pois permite a aplicação de recursos públicos em áreas que viabilizam o acesso a níveis dignos de subsistência por todos os catarinenses. Anto exposto e considero superada a análise de juridicidade e da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira da proposição, após sua tramitação na CCJ e na Comissão de Finanças e Tributação. voto, então, pela aprovação do projeto de lei de número 0357.5 de 2021, na forma que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, rejeitando a emenda modificativa apresentada neste órgão fracionário pelo deputado Bruno Souza, por entendê-lo convergente com o interesse público. É esse o relatório e o voto. Em discussão. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputados, assessores, quem nos assiste nos canais respectivos. O projeto é importante, sim. Só quero ressaltar que, nas tratativas com o secretário da Casa Civil, sobre a instituição do Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, ele comentou que esses fundos seriam extintos, por isso que o governo não estava encaminhando, uma vez que a gente estava em uma tratativa bem adiantada já com a Casa Civil, com a Secretaria da Agricultura, e é importante realmente que tenhamos esse fundo, por isso que bom que ele está encaminhando esse fundo, e espero que o governo também encaminhe a instituição do Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, para que a gente possa pegar essas multas do Código de Proteção dos Animais e encaminhar para esse fundo, para que a gente possa realmente ter um projeto de castração em nível estadual, para que a gente possa fazer um projeto diferenciado no que tange à proteção dos animais em Santa Catarina. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Deputado Júlio Garcia, com a palavra. Apenas para esclarecer e ficar bem assentado, o projeto está sendo aprovado com a emenda que foi contemplada na Comissão de Finanças, o relatório complementar do deputado Marcos Vieira. Me refiro à emenda que reinsere nesta lei o benefício às APA de Santa Catarina. Muito obrigado pela contribuição. É da forma como foi aprovada a Comissão de Finanças. Muito obrigado. Então, está contemplando. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Eu não acredito em boas intenções, eu acredito em boas ações. As intenções, elas encontram um limite, elas ficam no campo do que está por vir, ainda do imaginário, que se depende por se fazer. Agora, as boas ações, não. Eu posso ter fama de tudo, menos de injusto. Uma justiça que foi feita em 2005, e eu sei da preocupação do deputado Júlio Garcia em relação a essa questão das APAES, e, como eu disse, eu não acredito em boas intenções, eu acredito em boas ações. malandramente, estava se deixando de fora algo importantíssimo, algo que influencia diretamente na vida de pessoas que já têm, por rotina diária, o sofrimento, que são os pais e familiares, que muitas vezes têm esse sofrimento amenizado pelo trabalho que é prestado pelas APAES. E essa injustiça que, por pouco, estava se deixando por fora, também aqui quero deixar o meu registro de parabenizar a deputada Luciane Carminati, que atentamente alertou. Deputado Júlio, V. Exª tem razão, esse é de 2005, e ali tem a assinatura. Como eu disse, eu posso ter fama de tudo, menos de injusto. E eu sei que tem famílias que têm o nome do senhor em oração até hoje por isso, porque eu visito a APAES. E sei da importância do que isso significa. Fico muito triste mesmo, mas muito triste, por esse esquecimento, essa falta de sensibilidade do governo de Estado de ter mandado para cá esse projeto sem ter feito menção a essa situação toda importante. E também o deputado Marcos Vieira, que acolheu e transferiu a ela e dessa oportunidade, para que a gente pudesse votar ela na Comissão de Finanças e Tributação, e de V. Exª também, deputado Volney, pela oportunidade que nós temos hoje de corrigir algo que seria um problema gravíssimo para o Estado de Santa Catarina. Como eu disse, a APAES ameniza muito o sofrimento. Ainda poderia melhorar muito ainda. Aí sim poderia se melhorar. E tinha campo ainda para melhorar, ainda melhor a proposta, ainda se fosse trabalhar com coração, se fosse trabalhar com empatia, coisa que nós não encontramos na proposta original, mas, graças a Deus, o trabalho conjunto de deputados nessa casa aqui foi corrigido e sanado há tempo esse erro. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam nesse comissão, caso contrário, se manifestem, aprovado por unanimidade. Nesse momento, nesse momento, eu deixo em aberto a presente reunião para, se preciso, deliberar projetos que cheguem de outras comissões e estejam acordados entre os líderes para a deliberação ainda neste ano. Então, dessa forma, dispensados, mas, porém, a reunião fica aberta. Obrigado. É isso, né, Marcão? Obrigado.